Olá família! Família, mais um dia aqui nessa fazenda linda aqui na casa de Sara, estamos fazendo café. Aí tinha umas bananas ali, aí Sara falou assim, nossa essas bananas vai perder. Eu falei, não, vou fazer uma vitamina. Aí você faz? Eu falei, faça. Aí eu fiz, ela amou a vitamina, disse que nunca tinha tomado assim com um chocolatado. Porque eu fiz a vitamina de banana assim, gente, coloquei o leite em pó, leite líquido gelado, coloquei as bananas e coloquei leite em pó e um pouquinho de açúcar. E ela amou. Você gostou, Sara? Já acabou. E aí, que aninha, ó. O João também tá tomando? Você gostou da vitamina, João? De banana? Gostou? E aí aqui tem um misturinho quente, delicioso. E aqui eu vou bater mais vitamina. Gente, eu tô aqui inventando uma molda. Lembra o estroga nosso que Sara fez? Então, aí sobrou um pouquinho. E aí pra não perder, que foi o que eu fiz. Eu lembrei de fazer um macarrão com, aproveitando esse frango. Eu coloquei cebola, alho, coloquei aqui pra fritar. E agora eu joguei o restinho do estrogonofe e desfiei. E aí joguei aqui, vou jogar molho de tomate, creme de leite e vou fazer o tempero. Vai ser o tempero da macarronada. Bora ver se vai ficar bom, né? Quero que fique, né? Dei pra comer, pelo menos. E aí, gente, é porque assim, eu sou muito... Eu não consigo parar quieta. Então a Sara fala, ó, menina, não precisa fazer nada não. Mas, ó, correria, eu fico pra lá pra cá. Eu não consigo ficar quieta no canto. No quem me conhece, a Sara começou. E eu amo ajudar, eu amo ficar aqui fazendo essas coisas de casa. Acho que eu nasci mesmo pra ser dona de casa e pra ser mãe, viu? Porque eu amo tudo isso. Tira a coisa noiva. Meu Deus, pobre fogo, né? Tô armado, viu? Tô armado. Gente, a Nian tava no colo de torre. E aí a Artuzinho tava no meio. A Artuzinho puxou a torre pra ir pro colo também, filmando. Ficou o colo do papai, não foi, Nian? Foi. A Artuzinho filmou o colo do papai. Gente, que lugar lindo, viu? Que paraíso. Ai, que delícia. Só os passarinhos cantando. Olha que gostoso. Você tá gostando, meu amor? Lê, 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 lê. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Se você está contente e quer mostrar pra toda... Ah, agora a Sara tá com o João. Que o João é todo dengoso, gente. Ele é todo assim, carinhosinho. Ele é um dengo com essa mãe dele. Eu acho que é a minha perna. Foi? Você caiu aonde? Quer dizer? Ó, vermelhinho. Eu tava tomando banho, pessoal. É porque tem alguém... Ele tá todo serioso. Tem alguém que parece... Eu vou chamar você agora de João Sena. Porque ele corre tudo. Eu vou chamar você agora de João Sena. Então... Oi, porque eu acho que aquele bando de dois é linda. Pois é, carinho. Mãe, nesse está o avião. Está o avião. Ó o ciúme, ó o ciúme. Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que a Sara, novamente, nos surpreendeu. Quando eu pensei que ela já tinha feito muito pela câmera que ela deu a gente, quem viu aí no vídeo anterior, que foi muito, sim, pra mim, foi muito importante. Eu tô muito feliz. Ela foi fazer uma surpresa pra gente. Como? Ela me chamou pra ir lá na cidade. Só que até então a gente ia. Aí a Artuzinho acabou dormindo. Aí ela falou assim, gente, vamos. Eu falei, não, Sara, você se importa de eu ficar aqui com a Artuzinho até ele acordar? Aí eu pensei, ela vai lá na rua. Enquanto ela vai, a Artuzinho tá dormindo, eu vou adiantando as coisas aqui. Almoço, tudo. E aí, ela foi. Quando ela voltou, gente, ela trouxe um presente pra gente. Que eu fiquei, nossa, eu fiquei sem ação. Não sabia nem como reagir. Eu acabei chorando. Torre também chorou. E é difícil ver Torre chorar. Então, assim, foi uma coisa que eu não esperava, assim. Eu fiquei muito feliz, muito boba, sem graça mesmo. Não sabia nem como agradecer. Que foi esse notebook. A Sara, gente, ela falou que Deus tocou no coração dela. E ela foi lá e comprou. Então, assim, momento nenhum eu cheguei pra ela e falei, Ai, Sara, eu tô com esse notebook. Ai, momento nenhum. Simplesmente, não sei. Ela tocou no coração dela. Ela teve a vontade no coração dela de fazer isso. E ela fez. Olha, gente, ela até já mostrou no canal dela também. Mas, aqui, ó. Coisa linda. E pra usar aqui mais é o Torre, né? Porque é o Torre que faz as edições, as coisas. Mas ele é perfeito. Olha que lindo. Eu amei. Gente, e eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus me proporciona. Principalmente essa viagem. Que tá conhecendo essa família maravilhosa. E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelo carinho. E, assim, gente, eu posso ter certeza que essa amizade eu quero levar pra minha vida toda, tá? Então, assim, a gente não pode mandar nas pessoas. Então, assim, da minha parte, eu sei que da parte dela também, a amizade vai ser eterna. O convite já foi feito pra Bahia há muito tempo. Assim como ela tinha me convidado há muito tempo pra vir pra cá. E agora eu te vejo e ela, com certeza, vai lá pra Bahia também. Gente, a Sara tá aqui e eu quero agradecer mais uma vez, amiga. Muito obrigada pelo carinho. Só Deus sabe o quanto eu tô feliz de estar aqui com vocês. Só Ele sabe o quanto que eu sou grata. E você, eternamente, por ter você na nossa vida. E eu quero também que você seja a nossa madrinha do YouTube, tá bom? Eu quero que você seja a nossa madrinha. E vai estar com a gente o tempo todo. Tudo que a gente puder estar fazendo também. Eu sei que a gente ainda é um canal pequeno, mas tudo que a gente puder estar fazendo, pra por você, a gente vai estar fazendo, tá bom? É. E é igual eu disse pra Jac, assim, Jac, não veja isso como a Sara Kelly me deu isso. Não. Isso aqui, igual eu falei pra ela, Deus tocou no meu coração. Eu só fiz... A gente é um servo de Deus aqui na Terra. Então, a gente sempre faz o que Deus manda pra gente, né? E eu vou ter, assim, se eu sou madrinha. Se Deus quiser, vocês vão crescer muito. Tô aqui torcendo pelos 100 mil inscritos. Tenho certeza que vocês vão conseguir, que esse carisma... São pessoas, gente, que merecem, assim, milhões de inscritos. E eu tava falando, são pessoas que merecem, assim, milhões de inscritos. Porque eles são muito humildes. São eles, assim, que vocês veem mesmo. E são mais maravilhosos, pessoalmente. São muitos pessoas. Obrigada. Você, eu me surpreendi com a Sara. Eu já achava ela bem humilde, bem simples, assim, o gentil dela, cativante. E eu me surpreendi, porque ela é mais ainda do que eu imaginava mesmo. E eu sei que pode ter alguém que fala assim, ah, vocês foram por interesse. Gente, é, claro que a forma da gente ter vindo pra cá, ela chegou pra gente e falou, vem, Jac, vamos gravar junto, eu quero que o seu canal cresça. Também foi isso. Só que, assim, a gente vem no intuito de fazer uma amizade mesmo, verdadeira. Tanto que, às vezes, a gente nem lembra de gravar. E outra coisa que eu falei no meu canal também, eu falei isso pra Jac. Eu falei, olha, Jac, o que vocês fez pra mim também não tem preço. Porque você, uma pessoa vinha aqui, igual eles moram em Bahia ou moram em Minas Gerais. Nossa, desculpa. Mais de 1.600 quilômetros. Uma pessoa vinha aqui ter dinheiro e tal. É mais fácil, é um sacrifício, mas também é fácil de vir. Mas eles, a gente conheceu na família Chiclete, não sabe das condições e tal. E, assim, eles viajaram, colocou o Arthurzinho também na estrada. E fez isso tudo só pra conhecer a minha família. Tipo, isso pra mim não tem preço. Isso aí foi o melhor presente, o maior presente que eles me deram. E o que eu falo, e é a mais pura verdade, gente, vocês podem ter certeza numa coisa. Eles, quando eles vieram aqui pra casa, eu imaginei, assim, que eu chamei eles pra eu ajudar o canal deles. Foi isso em tudo. Mas quando eles chegaram aqui, eles me mostraram totalmente diferente. Igual, eles não tem nem pra pegar a câmera. Igual eu já passo o dia inteiro conversando hoje, por exemplo. A gente quase entrava muito, né? E, tipo assim, a gente só fica aqui conversando e, poxa, eu achei que depois ia vir gravar muito, 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 né? E não, aqui é amizade. A gente tá mais se conhecendo do que gravando muito, né? A gente tá gravando aí um vídeo pra cada dia e é isso mesmo. A gente não tá nem ligando muito pro conteúdo. E assim, tá ligando o que a gente tem que fazer pra mostrar pra vocês e tal o nosso dia. Mas, gente, a gente não tá focado só em gravar, 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 gravar. É o que eu tô querendo dizer é que acontece muito mais coisa que vocês nem sabem, né? Que acontece uma coisa que é muito mais forte aqui, longe das câmeras. Verdade. E vocês vão ver no decorrer da nossa vida aí que vai prevalecer essa amizade pra sempre, viu? E agora a gente vai cuidar aqui porque a família da Sarah tá vindo toda me conhecer. Tá vindo todo mundo pra cá pra fazer um frango caipira aqui, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Fiquem aí com o nosso... A galera tá chegando. Nossa bagunça. Nossa bagunça bem gostosa. Eu tenho certeza disso. Porque se a Sarah e o Ico já são maravilhosos, mas nem a família, né? Agora deu. Agora deu. Tá funcionando a câmera. Gente, já é noite aqui. Por isso que a imagem tá meio assim. E veio a família da Sarah em peso conhecer a gente. Conzinha galinha aqui pra gente. Fazendo uma janta aqui deliciosa. Que vocês sabem que eu amo comer, né? Por isso que eu sou assim, gordinha. Mas eu também amo comer, gente. Mas a Sarah não engorda. Já que conta o que eu sou, eu não como. Gente, a Sarah... Porque eu falo baixo e que eu sou magra porque eu não como. Eu não vou dizer que ela não engorda de ruim porque ela não é ruim. Mas ela come, é seguro, viu? Toda hora, né? Toda hora é uma beleza. E a comer, comida mesmo, viu? Não só lanche não. Gente, os dois sabem. Aí todo mundo é consumido, mas tem que... Você tem um trabalho que a gente tem, tá do lado. O pai da Sarah e o Tom. Tá o maior bate-papo lá, ó. Ah, a gente tá o maior bate-papo, ó. Já gostei. Vou levar, viu, Wilco? Perdeu o pai. Vou levar, viu? Perdeu, viu? Vistei mais pra... Ó, vou levar a mãe também. Olha lá. Gente, a mãe do Wilco é um barato. Nossa, eu me divirto tanto com ela. Ela lembra muito a minha sogra. Sogrinha tomou muito saudade. Beijo, te amo, viu? Pra não ficar com ciúme. Ela parece muito com minha sogrinha. Porque ela toda assim... Parece só... Sabe? Ela parece que tem um espírito assim de 15 anos. Eu vou apresentar pra vocês aqui o pessoal, tá bom? Que é da família dela que veio em peso aqui. Todo mundo vem aqui, é pra conhecer a família Escletinha. É tanto que vier dois carros. Vai jeito pra caramba. Eu já vou apresentar pra vocês. Tá aqui o irmãozinho do Wilco. Do Wilco é um negócio que é por Deus, não tem por... Fala oi pra família Escletinha. Fala oi, família Escletinha. Oi, família Escletinha. Ai, que coisa linda. Você faz, meu amor. Vai lá, vai me dar a dor de cabeça ao cabelo. Aqui a mãe dele. Oi. Sabe assim, eu não tenho aquela... Ela é um barato, gente. Aqui tá a prima da Sarah. Oi. Qual é o seu nome? Yara. Yara, porque, gente, eu conheci agora, tá? Por isso que eu não sei o nome ainda, tirei. Aqui a irmã do Wilco é Fernanda, não é isso? Oi. Fernanda, pelo menos. É Fernanda, seu nome? Não, não é isso, hein. Ah, Fernanda, mas é Fernanda, né? Ah, acertei. A Tisa adora, gente, essa princesa aqui, ó. Que já pode ser preendente do Arcozinho. Que o pai dela não me ouça. Ai, que coisa linda. Olha, ela tem uma negra. Beija minha linda, olha. Só no... Como, meu Deus do céu. Aqui tá o irmão do Wilco. Fala oi. Oi, gente. Tão lindos os irmãos dele, as irmãs. A irmã é lintona, a irmã dele. A irmã dele tem o cabelão assim, que era mais linda. Foi ele. Foi ele. A mãe parece que é irmã de todo mundo, né? Porque ela é toda jovial, essa mulher. Só via. Ah, quer dizer, tipo uma coisa. E, ó, minha sogra é mãe de seis, viu? Só pra deixar claro. Aí dá desculpa. Quanto foi mais sete. Aí dá desculpa. Aí isso é mentira, né? Porque o número mentiroso. Aí dá desculpa porque não tinha televisão. Tinha sim, viu? Tinha televisão sim. O Wilco tá ali atrás. Oi? Ó lá, ele tomou banho? Ele tá enrolando a gente. Acho que ele não vai tomar banho não, viu, Sarah? Não, não, eu gosto de tomar banho. Eu vou cortar uma madeira aí. Aham, sei. Não, eu gosto de tomar banho. Eu tomo banho todo sábado, viu? Todo sábado. Aleluia! Oi, Dr. Eriê. Tá chegando. Tá chegando. Ó, o Torre tá aqui. Não tomou. Você já viu, Dr. Eriê? Tomei, tomei. Eu pegou desandorando 72 horas. 72 horas. E o pior, eu comprei 72 horas e comprei outro 72 horas. Porque aí somando fica mais tempo, né? Não tem 72 horas. Não, vamos lá no chão, não é? Gente, faltou Inara, que ela tava lá fora, na hora. O negócio tá aqui. Fala oi pra família Chicletinha. Oi, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o rango, gente. Que delícia. Nem queria, né? Mas tem que comer, né? Ah, não gosto. Vou mostrar pra vocês. Gente, esse aqui é o Silvério. Foi ele que fez a galinhada, né? A galinhada, né? Não. Francaipira. Ele que temperou. Arroz com frango. Dá pra ouvir, gente. É porque o papo tá tão bom ali. A zoada tá grande ali, olha. O papo ali tá bom. Então foi ele, o dono do frango caipira. É ele. Deve estar... Não, vou comer ali, olha. Mas eles não querem comer, não é? Oxe, vou comer agora. Vou comer por eles. Vou colocar aí pra vocês, Sara. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe o que é você fazer uma amizade e no meio da amizade ganhar a família de quebra? É aqui, a família de Wilkie. O pessoal aqui com Sara, que é o sogro de Sara. Cunhada. Todo mundo aqui. Gente, que família maravilhosa. Não é porque eu tô na frente deles aqui, não. Mas amei a família de Wilkie. Amei a família de Wilkie. Estão todos convidados pra ir pra Bahia. Claro que eu sei que é difícil, que é difícil ir pra Bahia e tal. Mas assim que tiver a oportunidade, eles estão convidados pra ir pra Bahia. Vamos comer um frango caipira lá na Bahia. Vamos pra praia, vamos curtir. O pai de Wilkie, então, eu tô aqui resenhando com ele aqui. Já tem um maior tempão aqui resenhando com ele aqui, ó. Tô até falando com ele que ele tem que deixar meu ladinho ali no prato pra comer junto com ele ali, ó. Tem um restinho aqui, ó. Aí, só tem um restinho, tá deixando um restinho pra mim. Ele disse que ia me dar na boca. Aí ia pegar assim e ia me dar na boquinha, assim, ó. Na colher. Pode ser até que eu não vou em Bahia, mas que Bahia vem cá, sim. Bahia vem cá, né? Opa! Então eu falei, bora Bahia? Bora Bahia, rapaz. Acabou de condenar que ele é torcedor do Bahia, tá vendo? Aqui, ó. Quente com prango. Aqui, minha carajá. Aqui, coisinha chique. Aí, ó. Tá vendo? Ele comeu um lado e tá deixando o outro pra quem? Pra torre. Só que ele já comeu o meu lado. Tá vazio o meu lado. Não, vou deixar o pedacinho pra ele aqui, ó. Deixa o outro pra eu ver. Gente, pense, gente. Pense numa família maravilhosa. Essa família aqui, viu? Toma. Então eu vou continuar aqui curtindo. Já que vai vlogando. Eu vou aqui conversando. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E vamos continuar nesse vlog. Quem vai tampar minha barriga? Mãe, tá dando pra cá. Vai tampar minha barriga também, né? Aí. O pior que a minha nora. O pior que a minha nora, se tiver de frente. Senta lá. É o pior que eu tô ouvindo. Se você é de frente, parece que você tá de lado. Se você é de lado, parece que foi. Olha lá. Pera, eu vou recorrer aí. Pera, eu vou recorrer aí. Pera, eu vou recorrer aí. Pera, eu vou recorrer aí.